Sônio, faz um acento para ele para a rã. Sou Sônio da Boca d'água. Sou na barragem de Boca d'água. E vou dar o pulo da rã. Faz o pulo da rã. Aí, Sônio, fazendo o pulo da rã. Agora, o colega aqui. Eu sou Tinho. Meu nome é chamado Oncinha. Faz aqui o pulo da onça. Faz aí o pulo da onça. Eita, pulo medonho. Quem é agora? Matheus, estou aqui na Cachoeira de Boca d'água. Vou fazer o pulo do mexila. Pulo do mexila, vamos lá. O pulo de quê? Do mexila. Eu sou Penoso, filho de Nonda Gaiato. Vou fazer o pulo do canguru. Alexandre de Boca d'água, neto de Nonda, filho de Penoso. O pulo da galinha da granja. Aí a galera aqui. Um momento de diversão aqui com os meninos da Boca d'água. Da raça do Renonda. Da raça do Renonda, que não é gaiato. Ei, o Renonda, que não é gaiato. Não é gaiato. Esse aqui vai ser o bandido que achatou o banco do... América Dourada. América Dourada. Esse aí é como eu, não banha. Fazendo esse registro com os meninos aqui. No dia 2 de fevereiro de 2020. Sou o professor Romilson Queiroz. Contemplando aqui... A beleza natural... Do cânion... De Boca d'água, de Ibaí. É oas. Até você. Bem... É o que eu sou. Até você. Obrigado.